Olá pessoal, espero que você esteja na boa. Vamos falar um pouquinho da Itália, mais um vídeo da série Roteiros que deram certo. Para quem não conhece essa série, é uma série que a gente explora um pouco os bastidores de montagem, de modelagem de um roteiro, de uma experiência que a gente considerou exitosa. Então não é exatamente o roteiro detalhado, do que fazer em cada cidade italiana ou onde for. Para isso a gente convida o viajante a dar uma olhadinha no nosso blog, no nosso canal. Ali a gente tem roteiros mais destrinchados das atrações, do que fazer em cada destino, em cada cidade. Aqui é um pouco te ajudar a pensar o seu próprio roteiro. Por roteiro eu estou pensando o que visitar na Itália, como pensar o atraslado, hotéis e algumas outras preocupações que eu acho que podem ser importantes para que a sua viagem dê certo. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que a Itália não é um país exatamente pequenino. ele tem uma certa extensão, claro que ele é nada comparável ao Brasil, que o Brasil é um continente, mas a Itália é um país que demanda certos deslocamentos que não são pequenos e é um país muito diverso. Então se o viajante tiver muito, muito tempo, a bola vai conhecer a Itália toda. Eu acho que não tem nenhum problema em fazer isso. Isso não foi o nosso caso e em geral não é o caso de boa parte dos viajantes, que tem aquela coisa chamada férias, tem início, tem fim, tem que voltar para casa. Então o roteiro que a gente vai tratar aqui, ele dá conta de, digamos assim, das experiências, das atrações, das cidades, melhor dizendo, mais conhecidas, mais referidas, aquelas que em geral todo viajante tem interesse em conhecer. É claro que tem muita coisa além do que a gente vai falar aqui, longe de mim dizer que a Itália se restringe a essa experiência tratada no vídeo. Pelo contrário, há muita coisa bacana a ser vista, a gente vai tratar de uma pequena parte delas. E essa parte sobre a qual a gente vai conversar, ela está instalada, são cidades que estão instaladas no norte e centro do país. Nós fomos à Itália duas vezes, a primeira vez há muito tempo, partimos do sul da França. E agora, mais recentemente, nós fizemos um roteiro de viagem que conjugou Suíça e Itália. E aí voltamos à Itália para conhecer um pouco melhor esse país, que na primeira passagem foi tudo muito ligeiro. Então, qual é o roteiro, as cidades que a gente recomenda, a sua costura? A primeira cidade é Milão. Milão é uma cidade muito conhecida, uma espécie de centro da moda internacional. Nós entramos em Milão, vindo do sul da Suíça, chegamos de trem e ficamos alguns dias em Milão. Então, foram dias muito chuvosos, a gente foi no inverno, tem uma característica nossa, a gente viaja em família. Então, eu já permito dizer que de todas as cidades que a gente conheceu na Itália, Milão foi aquela que nos pareceu menos atraente. Não foi ruim, não nos arrependemos, pelo contrário, é uma cidade incrível, mas do conjunto daquelas que a gente ficou, Milão foi a que menos atraente. A gente até chegou em algum momento a imaginar que poderia ficar menos tempo em Milão. Mas, enfim, é uma cidade muito legal, tem parques incríveis, tem possibilidade de você explorar um roteiro histórico, cultural, muito legal. Para isso, mais uma vez, a gente convida você a dar uma olhada na nossa matéria específica sobre Milão. De Milão, a gente foi para Florença, essa sensacional, essa foi uma cidade que a gente, se pudesse, teria ficado mais, no mínimo, mais uns dois dias. Ficamos três dias em Florença, achamos uma cidade incrível, incrível, deslumbrante. Adoramos Florença, apesar, mais uma vez, da chuva que estava ali no nosso encalço, nos perturbando, mas foi uma viagem incrível. Mais adiante, eu falo de translado. De Florença, a gente foi para a capital do país, para Roma, imagina se a gente não ia a Roma. Uma cidade incrível, caótica, enfim. É uma cidade, eu diria assim, como se fosse uma atração arqueológica. A cidade é um sítio arqueológico, digamos, onde você olha, tem o que fazer, tem uma cidade que demanda muito do viajante, se quiser aproveitar minimamente o que ela tem a oferecer. Tem que estudar para aproveitar a Roma, senão você fica sendo espectador, sem entender o significado das coisas que estão postas à sua frente. Roma, vale a pena ficar uns três, eu diria, quatro dias, para que você, no quarto dia, saia de Roma. O que eu quero dizer com isso? Você vai ao Vaticano. Como todo mundo sabe, desde 1929, por conta do Tratado Latrão, Roma é uma... Aliás, o Vaticano é uma espécie de cidade-estado, encravada dentro do Estado Nacional Italiano. Em tese, quando você vai ao Vaticano, você está saindo da Itália. E o Vaticano, bom, precisa de propaganda, uma visita imperdível ali, você vai de metrô, a rede de metrô de Roma é razoável, então você chega ali pertinho do Vaticano. Enfim, o acesso é tranquilo, a despeito das questões de segurança, das preocupações legítimas quanto à segurança do Vaticano, mas você não pode deixar de ir ao Vaticano, gastar pelo menos um dia lá. Foi o que nós fizemos. Então, digamos assim, nós fizemos um bate-volta ao Vaticano, nós saímos de Roma, fomos para o Vaticano e depois voltamos para Roma. De Roma, de Roma, Vaticano, nós fomos para uma cidade que essa é uma das mais incríveis que a gente conhece, é única. Estivemos nessa cidade duas vezes, uma no verão, outra no inverno, é a cidade de Veneza. Aí veja você que nós subimos de novo para o norte do país, é uma cidade muito interessante, é única. Veneza, é claro que tem outras cidades na Europa que fazem referência, Bruges, por exemplo, como uma espécie de Veneza do Norte, mas eu acho que nada se compara à Veneza genuína, digamos assim. É bom lembrar que Veneza tem uma Veneza Mestre, que é uma cidade que é parte de Veneza, mas digamos assim é a Veneza moderna. Quem vai de trem vai passar primeiro em Veneza Mestre, que é uma estação, mas você vai se dirigir certamente para Veneza, Veneza é a cidade antiga e histórica. E aí ainda vale a pena dar uma olhada no nosso blog, acho que tem algumas sugestões interessantes para você se instalar e tudo mais, não é uma cidade exatamente pequena e também não é fácil de andar, é cheia de vielas e tudo mais. Então é esse o nosso roteiro, lembrando um roteiro que considerou Milão, Florença, Roma, Vaticano, Veneza. Acho que é um roteiro bastante orgânico, essa é uma questão que a gente se preocupa em fazer muitos deslocamentos muito longos, muito cansativos. Esse é um deslocamento que considera o norte e o centro do país, você consegue aproveitar muito bem essa situação. Vamos lá! Tchau. Vou falar de três lados, né? Essa é sempre uma questão muito importante, né? Para que a viagem dê certo, eu acho que você tem algumas possibilidades, né? Uma possibilidade que a gente descartou, né? É o aluguel de carro, mas é uma possibilidade. Se você entender que vale a pena alugar um carro, eu acho que o carro tem vantagens, né? Você tem mais flexibilidade, né? De você fazer paradas estratégicas e conhecer lugares que, do contrário, você não faria, né? Então é muito legal. Agora, é preciso também ter em mente que o carro também impõe certos riscos, né? E dificuldades, eu diria, né? Você está se dirigindo para cidades históricas, né? Estacionamento e o trânsito de veículos é muito interditado, né? É muito difícil, né? Você paga muito caro para deixar o carro parado no estacionamento, né? E outra coisa que eu já vi outros viajantes relatando, inclusive uma amiga nossa, viajante, né? Que foi de carro para... rodou a Itália de carro e depois se surpreendeu com multas que chegaram no país, né? Eu acho que é uma questão também de ter que ser pensada, né? Então, eu vou deixar isso a seu critério, você fazer esse balanço, né? O que nós fizemos foi um percurso de trem, mas a gente comparou com ônibus, né? E em boa parte dos percursos, dos translados que a gente faz na Europa, a gente sempre compara essas duas modalidades de transporte público, ônibus e trem, né? Sobretudo quando se trata de deslocamento de menor alcance. Eu te digo o seguinte, regra geral, o ônibus é mais vantajoso, né? Assim, mais barato, né? Agora mesmo, tem seis meses, a gente voltou da Alemanha e nós fizemos todo o percurso da Alemanha e, aliás, Áustria e parte dos Balcãs por ônibus, exclusivamente por ônibus, porque se revelou muito mais vantajoso. Nós fizemos até uma matéria específica sobre isso no nosso blog, sobre uma empresa chamada Flixbus. É uma empresa que você encontra passagens de ônibus, você compra pela internet, tem um site, inclusive, em língua portuguesa, e você imprime em casa, tudo direitinho e, regra geral, os preços são muito em contas. Os ônibus são, quem quiser ver a matéria, vão ver que os ônibus são, enfim, direitinhos, sem nenhuma queixa, né? Essa é uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade, que na nossa experiência só vale a pena se você fizer com uma boa dose de antecedência, e por antecedência eu estou me referindo a pelo menos três meses, né? Não antes de dois meses, eu diria, do embarque, né? Você comprar esses bilhetes, é trem, né? E aí você vai direto à empresa Trenitalia, que é a empresa italiana ferroviária, né? Você pode também fazer uso de intermediários, já há vários intermediários que fazem essa venda em sites em língua portuguesa, mas você fica sabendo que você vai pagar por isso, né? O intermediário não está sendo intermediário à toa, né? Ele está agregando ali valor, está colocando também o dele naquela tarifa, né? Então dê preferência para o site das companhias ferroviárias locais, né? O site da Trenitalia tem uma versão em inglês, então você vai fazer a compra com tranquilidade, imprime em casa, direitinho, foi o que nós fizemos, conseguimos bons preços, né? Com antecedência. E aí, cara, nossa experiência é a seguinte, se o trem rivaliza com o ônibus, né? Está batendo mais ou menos o mesmo preço, ou até que seja um pouquinho, né? Só um pouquinho mais caro, vale a pena mais o trem, né? Porque ele é mais rápido, né? Ele é um transporte considerado muito seguro, né? Ele tem um charme que o ônibus não tem, né? Ele é muito mais bacana, né? Tem tudo a ver com viajar pela Europa, andar de trem, né? O único parêntese que eu faço, né? Talvez vocês encontrem isso também no relato de outros viajantes, é que se comparado a outras companhias ferroviárias europeias, os trens italianos nem sempre são pontuais, né? Às vezes registram algum pequeno atraso, a gente foi testemunha disso, mas nada que atrapalhasse muito a viagem, foi um atraso pequeno, 20 ou 30 minutos, e a viagem seguiu tranquila, né? Então, compara trem, ônibus, e se você tiver disposição, o tesão mesmo de encarar um aluguel de carro, vai na frente. Oi! Ah, você tá fazendo, né? Uuuh! Ih, não vi isso! Olha, estadia, né? Estadia é, evidentemente, algo decisivo também para o destino, né? Feliz de uma viagem, né? Nós temos um critério que é razoavelmente simples, a gente quer um lugar limpo, seguro, não nos ocupamos, nos preocupamos com hotelaria, não é uma coisa que a gente viaja para ficar no hotel, a gente está interessado com o que está fora do hotel. No entanto, a gente tem um critério que a gente procura aplicar, né? De maneira muito rigorosa, né? Esse hotel, essa instalação, nem sempre é um hotel, às vezes é um quarto, ou é um apartamento que a gente aluga, né? Ele deve estar instalado, se não no local, na região que a gente está interessado em visitar, ou então nas suas proximidades, né? Essa preocupação se justifica porque se você alugar um local, né? Mais na periferia, mais distante das principais atrações turísticas, evidentemente, você provavelmente vai encontrar um preço mais razoável, mas tenha certeza que esse preço razoável vai ser acrescido por conta do transporte público que você vai ter que fazer uso, né? Então você vai ter que fazer deslocamentos, né? E transporte público, isso vai encarecer a tua viagem lá, né? Considerando o fato que em algumas cidades o transporte público não é barato, né? Vai encarecer e você vai se cansar. Então acho que vale a pena, né? Às vezes aquela coisa do barato sai caro, né? Então vale a pena você, na hora de fazer seu levantamento, você considerar ali as regiões, e para isso o mapa, o Google Maps ajuda bastante, né? Se você estiver interessado, nós filmamos as nossas experiências com estadia, né? Filmamos e comentamos, a gente tem no nosso blog uma playlist cujo nome é Hotéis, né? E ali estão, digamos assim, retratadas as nossas experiências, exitosas e às vezes não muito exitosas, né? Às vezes tem experiências ali que a gente está chamando atenção, porra, não pega isso que é furada, né? Mas regra geral, a gente não tem problema, né? Assim, eu diria que mais de 90% dos casos a gente é feliz na estadia porque atende a esses critérios que a gente está aqui comentando, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, a gente em Roma, né? A gente ficou ali coladinho mesmo na região do Fórum Romano, né? Bem por miolo, a gente descia ali a nossa estadia, né? O nosso apartamento, a gente alugou um apartamento que estava na região mais bacana. Então, isso vale muito a pena e é um caso a ser pensado. Então, é isso. A única coisa que eu queria comentar, assim, para finalizar, para você atentar para o clima, né? A Itália, né? Sobretudo o centro do país, parece que tem temperaturas, né? No verão, né? Nos últimos anos, tem apresentado temperaturas muito intensas, né? 42 graus, acho que até registro de 45 graus, né? Eu acho que isso é, naturalmente, para a gente, na nossa experiência, é um problema e tanto, né? Para você andar em cidades, né? E passar o dia, né? Enfim, e aproveitar, realmente, o que a cidade tem a oferecer sob condições de temperaturas tão severas, né? A notícia boa, na nossa experiência, é que o inverno italiano é um inverno, eu diria assim, impalatável, né? A gente, é verdade, enfrentou temperaturas bem baixas, né? Por incrível que pareça, foi em Veneza as temperaturas mais baixas que a gente enfrentou, chegou a zero grau, mas Roma não é caracterizado assim, né? Não é reconhecida por ser uma cidade muitíssimo fria, Milão é, né? Florença, me parece que também é frio, mas também não é como Milão, né? Enfim, eu acho que dá para rodar essa região aí no inverno, né? Se você se preparar, né? Direitinho, a gente, inclusive, tem um vídeo no nosso canal em que a gente fala sobre os preparativos que envolvem, né? O enfrentamento do inverno na Europa, né? Não é um bicho de sete cabeças, às vezes as pessoas ficam assim, imaginando que vão congelar, que é impossível, né? Não, não é isso, evidentemente as cidades estão preparadas, né? Tudo é aquecido, né? Então você não vai passar assim, exatamente um perrengue, né? Se você for mais a leste, né? Hungria e tudo mais, onde nós também estivemos, aí não tem dúvida que as temperaturas são mais rigorosas, né? Mas enfim, dá para no inverno. Claro, se você também puder ir nas estações intermediárias, né? Ou seja, primavera e outono, vai fazer bom negócio, porque você não está lidando nem com temperaturas muito extremas e provavelmente também não está lidando com os preços mais altos, né? Porque você está fora da alta estação, né? Então eu acho que é uma coisa, para quem pode, né? E no outono ou na primavera, eu acho que é bom negócio. É isso, é um país incrível, é um país que a gente tem muita, digamos assim, similaridade, né? Por conta da imigração e da presença italiana, sobretudo no centro-sul do país, né? Que é muito forte. Então a culinária, por exemplo, ela é, enfim, mereceria um capítulo à parte, né? Mas enfim, iguarias e maravilhas a tudo que é lugar, né? Você para em frente a uma vitrine e fica encantado, né? E é um lugar para você comer bem, enfim, e curtir, né? Na Itália, eu espero que você faça um roteiro bacana e viva experiências incríveis, como as que a gente também viveu lá. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou a pensar um pouco o seu roteiro, curte aí, dá uma força para a gente, tá bom? E boa viagem! Tchau! 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 Tchau!